O capítulo 30 do livro de Jeremias é um importante registro profético que traz uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Este capítulo foi escrito em um momento em que a nação de Judá enfrentava uma série de desafios políticos, desafios sociais, no final do reinado do rei Zedequias, ao contrário do capítulo anterior, que se passa logo no início do reinado deste mesmo rei, o rei Zedequias. Mesmo em meio às circunstâncias bem difíceis, Deus não abandonou seu povo. O capítulo 30 contém uma série de profecias que apontam para um futuro melhor para o povo de Deus. As profecias falam da restauração da nação de Judá, da cura das feridas do povo e da promessa de um rei justo que governará sobre eles. O profeta Jeremias recebe uma mensagem do Senhor que promete a restauração do povo de Israel e do povo de Judá. Deus promete cuidar do seu povo e dar-lhes esperança em meio às circunstâncias difíceis que estavam enfrentando. Ao ler esta passagem, podemos ver como a leitura diária da Bíblia pode nos ajudar a encontrar esperança, encontrar conforto em nossas próprias circunstâncias difíceis que muitas vezes vivemos. Quando nos dedicamos a estudar a palavra de Deus diariamente, somos lembrados de que Deus é fiel e tem um plano para a nossa vida, mesmo quando as coisas parecem sombrias, complicadas. Jeremias 30 fala sobre a restauração que Deus promete ao seu povo. Essa restauração não se limita apenas à nação de Judá, mas pode ser aplicada a cada um de nós hoje. Os jovens podem encontrar restauração em Deus ao se arrependerem de seus pecados, buscando a sua graça, o seu perdão e confiando na fidelidade do Senhor. A mensagem do capítulo de hoje nos ensina que, mesmo em momentos difíceis, podemos confiar em Deus e em sua promessa de restauração. O texto bíblico nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos deu dons e talentos únicos para que possamos servir a outros e glorificar o seu nome. Ao viver uma vida com propósito e significado, podemos contribuir para a construção do reino de Deus, o futuro reino de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, eu apelo a vocês para que busquem uma restauração em Deus, confiem em sua justiça, no seu cuidado e vivam a vida com propósito e com significado. Que possamos ser instrumentos de bênção em nosso mundo, espalhando a luz do amor e da verdade de Deus a todos ao nosso redor. Que Deus nos abençoe nesta jornada de fé, de a nossa caminhada para a nova terra e que Ele nos dê a força e a coragem para seguir em frente. Amém.